Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo Tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito Veio João que não come nem bebe e dizem, ele está com um demônio Veio o Filho do homem que come, bebe e dizem, ele é um comilão e um beberrão Amigo de cobradores de impostos e de pecadores Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Que coisa, amados Jesus disse às multidões, como que eu vou comparar esta geração? São como crianças, que gritam para os colegas Tocamos flautas e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não bateste no peito E aí Jesus disse, olha, veio João que não come e nem bebe nada de bebida alcoólica Vocês dizem que ele está com um demônio Aí eu vim para ficar com vocês, para caminhar Vou numa festinha, como, bebo com vocês, me divirto com vocês Aí vocês estão dizendo que eu sou um comilão, que eu sou um beberrão E aí? Qual que é a desculpa? Amados, é aquilo que eu sempre digo A pessoa quando ela não quer ir para a casa de Deus A pessoa quando ela não quer ter um compromisso com Deus Ela fica inventando desculpa Eu não vou na missa porque eu tenho um filho pequeno Eu não vou na missa porque está chovendo Eu não vou na missa porque eu estou muito cansado Eu não vou na missa porque eu trabalhei demais Eu não vou na missa porque chegou uma pessoa aqui em casa Eu não vou na missa porque eu não gosto daquele padre Eu não vou na missa porque lá tem um monte de gente que eu conheço Que não vale nada E a gente fica inventando desculpa Para não ter um compromisso com Deus Essa que é a grande verdade Desculpa, desculpa, desculpa e mais desculpa Gente, tem tanta desculpa esfarrapada Tem gente que não vai na missa porque a criança é pequena Meu Deus do céu Tem gente aí que pede uma gravidez Pede a bênção de ter um filho E aí quando o filho vem, que o filho é uma bênção Eu não vou na missa porque meu filho é muito pequeno Ah, por favor, tenha paciência Tenha santa paciência Quando a pessoa quer ir na missa, não tem negócio de filho Não tem negócio de marido Nem de nada De cansaço, de trabalho, de nada A pessoa quando ela quer, ela faz E quando ela não quer, ela inventa desculpa E aí, qual que é o seu caso? E aí, qual que é o seu caso?